Suas amigas conversam tranquilamente na calçada em frente ao edifício Copan, no centro de São Paulo. Uma delas segura o celular na mão e não percebe a movimentação dos ladrões. Repare na imagem. Ao menos três bicicletas se aproximam da vítima. Em um momento de distração, um dos bandidos passa e arranca o celular da mão da mulher. Com a força do ataque, a vítima cai no chão. A imagem impressiona. A gangue das bicicletas aterroriza os pedestres, principalmente no centro de São Paulo. O alvo favorito dos criminosos é o celular na mão de gente distraída. Geralmente passam em alta velocidade e se aproveitam de uma distração da vítima para levar o celular. Geralmente quando a pessoa está falando ao telefone ou está digitando ou mesmo fotografando algo que lhe interessa. Da Atena, a operação da Polícia Civil, batizada de Avenida Aberta 4, foi às ruas do centro de São Paulo com ao menos 44 policiais. Com a inteligência da corporação, souberam exatamente onde agir e os bandidos foram presos em flagrante. Sempre pedalando em alta velocidade, os integrantes da gangue das bicicletas dão mais prejuízo às vítimas do que só o valor do aparelho celular roubado. Existe a possibilidade dos marginais extraírem informações de dentro do celular, especialmente senhas PICs, também senhas de banco, senhas de compra pela internet e além da vítima então perder o seu celular, também acaba sendo vítima de vários golpes. Essa loja na Avenida Paulista foi um dos alvos da operação. Aparelhos celulares sem procedência eram vendidos no local. No momento da prisão, a bicicleta do ladrão e um celular da vítima foram apreendidos. Segundo o delegado, em três anos, mais de 11 mil celulares roubados foram apreendidos pela polícia somente no centro de São Paulo.